Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje vou falar para vocês onde e como assistir o episódio 11 de Kimetsu no Iaiba 3ª temporada. Lembrando a todos vocês que é o último episódio dessa 3ª temporada com o arco da Vila dos Ferreiros que foi maravilhoso. E galera, antes de começar o vídeo, quero supor para vocês se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Na descrição vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky e meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues e também o grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky. A minha meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 50 comentários e eu preciso da ajuda de todos vocês para o canal bater 50 mil inscritos ainda esse mês. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, dia 18 vai ser lançado o último episódio da 3ª temporada de Kimetsu no Iaiba, o episódio 11, onde teremos 70 minutos de duração aí. Mas praticamente são dois episódios em um, porque aí veremos o final da luta aí de Han Tengo, a Lua Superior de Nível 4 versus Mitsuri Karoji, Hashira do Amor, Geneshi Nazugawa, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado. Veremos o fim desse ápice dessa luta e várias outras novidades, o que pode acontecer e o que vai acontecer depois aí da luta contra a Lua Superior de Nível 4. E com isso galera, aí vamos ter várias outras novidades, possivelmente no final desse episódio podemos ter aí, como tivemos na 2ª temporada, algo previsto sobre aí a futura 4ª temporada, que possivelmente já está em produção. Não temos nada aí oficial, mas possivelmente já está em produção. O episódio, como eu falei para vocês galera, vai ser lançado no dia 18 de junho às 15h30 da tarde pela Crunchyroll. Pode ser que eles lancem antes para o seu último episódio, ou pode ser que eles lancem mais tarde para o seu último episódio, sim galera. E a Crunchyroll, lembrando, vocês podem assistir tanto quanto ao aplicativo, como pelo site. Então, bom episódio a todos galera, vamos aguardar ansiosamente e qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui no canal do Buck. Falando tudo isso galera, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.